e senhores posso filmar 2016 ali atrapalha é tá é rápido é rápido rápido eles estão fazendo o take da panegada olha aqui irmão olha só o garfo dianteiro já do mundial é muita coisa nessa moto tem sido feita embaixo da equipe do mundial de superbike Tom Sykes e RIA você sabe né e essa moto aqui ela tem um conceito ela tá ela é uma moto que foi muito bem acertada eu sou fã eu tenho a irmã mais nova dela e o passo seria a irmã mais velha você tem uma noção o amortecedor de direção ele é eletrônico então conforme você vai aumentando a velocidade ele vai ficando mais rígido então você tá em baixa velocidade ele fica mole você conseguir pilotar melhor a moto conforme alta ele fica mais duro que precisa deixar a moto mais instável aliviou o peso no vira berquinho no quadro mudou algumas coisas fez a que a moto ficasse mais leve mais fácil de entrar de curva e o motor com esse alívio ficou ainda mais rápido e ao mesmo tempo que ele é tão rápido na aceleração ele é tão rápido na desaceleração ganhou baixa e mais baixa em média a eletrônica tem cinco níveis de controle de tração tem controles também de inclinação e outra coisa importante é que ela tem um sensor que vai fazendo também a leitura de piso e aí ele mede o pneu mede meu é uma série de fatores aqui que depois é vocês vão ver o vídeo do acelerados e vai ter uma uma ideia olha isso aqui olha essa frente que animal pequenos detalhes se faz uma diferença já ganhou agora uma pinça brembo essa bengala sensacional o amortisseur traseiro também ficou mais compacto também combado em cima da equipe de fábrica do mundial você que acompanha o mundial do superbike europeu né então olha o amortisseur traseiro então essa moto ela foi mudou ela mudou completamente da 2010 para 2011 né e aí eles acertaram a mão o motivo que tá ganhando você vai só melhorando né dizem que não se mexe mas aqui você vai melhorando então com base em pesquisa e resultados na pista eles vão evoluindo e vão trazendo aquilo que pode melhorar pro uso da rua então ela tem tanto controle tanta coisa que ela fica até mais fácil que umas 600 de pilotar eu pilotei uma 12 pro meu amigo do Flávio e eu achei essa moto de entrada de curva muito mais fácil e com a frente muito mais velha que a 600 claro que saiu de curva ela é um pouco mais agressiva é uma miúva mas assim animal é isso ai filhos é isso ai filhos é isso ai vamos bater papo rápido bonita e aí e aí e aí